E aí, gente, tudo bom? Vou fazer aqui um explicado de Black Mirror Bandersnatch, filme e evento aí do Black Mirror e da Netflix, né? Dirigido pelo David Slade e roteirizado pelo Charlie Brooker, que é o próprio criador da série. Eu também vou fazer aqui nesse vídeo um explicado, um mini explicado de cada um dos finais. Eu consegui atingir seis finais, porém, a comunidade já tá conseguindo atingir outros finais. Então, a partir de agora vai ter spoilers, vai ser um explicado geral e também um explicado específico dos finais, mas tudo com spoilers. Só fica aqui caso você tenha assistido a Black Mirror Bandersnatch. Cara, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é que esse é um filme mais uma vez inspirado nas histórias de Alice. Tanto em Alice no País das Maravilhas, quanto em Alice através do Espelho. No caso aqui, é tudo muito mais claro do que as outras inspirações aí recentes, principalmente da Netflix, que adora se inspirar nisso. Tem toda a ideia das escolhas, tem o próprio espelho, do outro lado do espelho ele se conecta com outra realidade. Mas também o fato da quarta parede cinematográfica ser um espelho, do lado de cá ter os produtores, diretores e tudo mais. Isso também acaba sendo a discussão se é espelho, se não é e por aí vai. E finalmente ele é específico quando nomeia o episódio, o filme, quer que seja, de Bandersnatch e é um personagem de Alice através do espelho. Então tá tudo muito claro. Inclusive tem o Chapeleiro Maluco, no caso aqui representado pela esposa do Colin. E o próprio Colin é aquela lagartinha que vive fumando e que tira a Alice do buraco. E é justamente o que o Colin disse que vai fazer com o personagem principal, que é tirá-lo do buraco. Inclusive, costumeiramente, o Colin ele tá sempre meio que jogando a escolha certa pro Stefan, né? Lá dentro da firma o Colin meio que sugere que ele aceite fazer o jogo em casa, porque lá na firma não vai dar muito certo. E mais na frente o Colin apresenta a solução que é se matar. Assim como apresentar a solução, ele também apresenta o grande X do episódio, a solução do episódio. Sobre o que é Black Mirror, Bandersnatch. Não é tão simples, mas o Colin explica utilizando Pac-Man. E é o seguinte, de acordo com ele, o Pac-Man na verdade não vive um jogo. Ele vive ali numa escravidão. A gente vê o Pac-Man ali conquistando, vencendo, comendo as coisas e avançando de fase. Mas na verdade ele tá preso em um jogo de repetição, onde até quando ele sai de um lado, ele aparece do outro lado. Não tem como fugir. É muito provável que é isso que esteja também acontecendo em Bandersnatch. E também que aconteceu com a gente. A Netflix nos deu o controle literalmente da situação, mas a gente não consegue fugir da ideia de repetição. Quer queira, quer não, a gente vai voltar a escolher uma opção e vai repetir nem que seja ali um pouquinho a história. Pra chegar em todos os finais você precisa repetir essa história várias vezes. É como se você estivesse de fato jogando Pac-Man, onde você sai num buraco e aparece do outro lado. Não tem fim. E o jogo também não tem fim, né? Você vai acumulando pontos e tudo mais, mas ele não acaba. Quando os personagens ali em questão morrem, de fato, eles meio que ou terminam o jogo ou fogem daquela realidade. Perceba que a mãe, ela meio que da primeira vez a gente acha que... A mãe do Alfred, do Stefan, do Alfred, a mãe do Stefan. Da primeira vez a gente acha que ele é o culpado por ela se atrasar e pegar o trem das 8h45. Mentira. Ela já queria sempre pegar o trem das 8h45. Será que ela vislumbrou a realidade? Perceba também que o pai dele tá sempre tentando controlar as ações do filho. Muito parecido com o que os personagens de um filme chamado O Show de Truma fazem. Meio que vivendo ali uma realidade que parece real, mas eles estão controlando a todo tempo o personagem do Jim Carrey. Pra que faça o que eles precisam que seja feito. E aí a Netflix nos coloca como o personagem dessa história. E a gente fica feito abestado ali, tendo que repetir as coisas várias e várias vezes achando que estamos no controle. Assim como eles, alguns personagens, também acham que estão no controle. A minha interpretação de Bandersnatch é que é um filme sobre, sim, controle, mas controle simulado. Um falso controle. Eu comparo muito também ao trabalho do programador. Eu sou programador, pelo menos fui programador. A coisa que me chama a atenção é que muitas vezes a gente programa tudo direitinho e o programa tem um outro comportamento. Tem um comportamento que meio que a gente não preveu 100%, não previu 100%, mas ele consegue se corrigir rapidinho. É como se o usuário adaptasse o uso daquele programa e as imperfeições não chegassem à frente do software, à frente da programação em si. Então, esse controle é meio virtual que a gente tem. E também comparo aí ao próprio filme, né? O diretor, o roteirista, muitas vezes, acha que tem um controle sobre tudo. Mas chega lá a gente e dá uma interpretação completamente diferente da que ele estava imaginando e essa interpretação ganha o mundo. E aí, por ganhar o mundo, o filme fica melhor ou pior, não importa. Porém, não mais, nem diretor, roteirista e qualquer envolvido tem um controle sobre a situação. Então, é sobre isso. Por isso que tem um final Netflix, que é o final sobre controle. Melhor. Vou falar agora sobre os finais. A minha interpretação do filme é essa história da repetição e do falso controle. Vou falar agora dos finais. Eu consegui atingir seis finais. Eu vou ficar abaixando aqui o rosto porque, enfim, eu vou ter que ficar lendo. Deixa eu pegar aqui o que eu acho que fica melhor. Pronto. Eu vou ficar lendo aqui os finais, tá? Eu agrupei os finais pelo que acontece, de fato. Não agrupei pelas mini conclusões, como, por exemplo, o jogo tirar nota 2.5 ou nota 5 ou nota 0. Eu agrupei mesmo pelo final de contexto, que se chama, né? Então, o final de contexto eu consegui atingir seis, sendo que um é um subfinal, digamos assim. Ah, e outra coisa. Existem várias formas de chegar a esse final. Então, são seis finais? Sim. Mas podem parecer até que são dez finais ou onze finais, porque existem caminhos diferentes para chegar numa mesma conclusão, com pequeníssimas, pequeníssimas modificações. E daí você consegue meio que chegar no mesmo sentido ali, percorrendo vários caminhos. Isso é muito legal, porque eu calculei mais ou menos dezesseis ou dezessete possibilidades de chegar a todos esses finais, onde alguns finais têm apenas uma maneira de chegar e outros finais têm quatro, cinco, seis maneiras de ser atingido. O primeiro final que eu destaco é o final da prisão, né? Nele, o pai ou trabalha para a PECS, né? Lá no PECS, ele descobre que está sendo controlado pelo pai, colocando coisa na comida dele. O Colin fala isso também. E também dá para chegar no final da prisão, onde o Colin vai para a casa dele porque o chefe lá da empresa pediu, né? O chefe mandou e acha que estava sendo enganado e tudo mais. No do Colin, só para você se recordar, ele mata o Colin e a partir daí nós tomamos o controle da situação. Ele fica perguntando para a gente o que é que deve fazer ou não. Esse final, você chega quando tem aquele símbolozinho, né? Aquele símbolozinho das escolhas. Quando você escolhe constantemente o símbolo das escolhas e mata o pai, esse final é atingido. Quando ele descobre que o pai trabalha para a PECS, ele vê pelos documentos que é observado, gravado o tempo inteiro. E aí você tem a opção de enterrar, né? Dá para chegar nesse final enterrando o cachorro, enterrando o corpo do pai, o cachorro descobre. O jogo é lançado incompleto, mas por um sentido mórbido, o crítico ali dá nota 2,5. Ele acha um jogo um pouco curioso, interessante de ser visto e tudo mais. Existem, inclusive, várias formas do jogo ganhar duas estrelas e meia. Quatro maneiras, no mínimo, do jogo ganhar duas estrelas e meia. Então esse é o final 1, o final onde ele é preso. Ele assiste tudo de dentro de uma prisão. Existe o final número 2, que é o final da morte do Stefan. Foi só conseguir chegar a esse final de uma maneira, que é o final que ele entra no espelho, fica totalmente alícia através do espelho, né? Mesmo assim, a mãe atrasa. O trem que sai é o trem das 8h45 e ele morre no presente. Quando passa essa sequência, né? Essa sequência do espelho da mãe dele, desse flashback, o melhor exemplo. Quando passa esse flashback, quando chega no hoje, ele morre. Ele não volta, ele adormece lá na consulta e morre. O jogo ganha duas estrelas e meia também e ele é finalizado, se eu não me engano, pela empresa. E aí, ele, por ter também um sentido mórbido, ele ganha certa notoriedade e é um jogo que vale a pena ser visto, né? Ser jogado, pelo menos um pouquinho. O terceiro final é o final Netflix, pra mim o melhor, mais divertido. E aqui tem um subfinal. Então por isso que eu consegui chegar a seis finais, né? Esse final, você chega nele escolhendo constantemente o logo da Netflix, quando aparece essa opção. Aí, a partir disso, quebra a quarta parede, a gente passa a conversar com ele, ele passa a saber que a gente existe. Vai pra terapeuta, conta essa história. Quando conta, aí vem a subdivisão desse final aqui, que é, um, escolher lutar com ela ou escolher pular pela janela, sair pela janela, né? Quando ele escolhe lutar, ele é retirado ali, ele fica meio louco e tudo mais. Eles lutam, de fato, é malucaço esse final, mas ele é retirado. E quando ele escolhe pular, eles param o episódio, todos os bastidores são mostrados, e ele é encarado como se fosse um ator. Chamam ele por outro nome, ele diz, não, 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 meu nome é Stefan. Ou seja, é o final da loucura. Esse final dá pra interpretar com aquilo que eu tava falando lá atrás, aqui nesse vídeo. Que é o fato de que, quando você tá dentro de uma produção cinematográfica, aqui dali, depois de lançado, não te pertence mais. O Coringa do Heath Ledger é o Coringa do Heath Ledger? É o Heath Ledger de fato? Ou é o Coringa? O que que ele é? Entendeu como é complexo isso? Então, esse final 4, que eu vou chamar aqui, que é o final dele sendo um ator e aparece nos bastidores, traz justamente esse ponto de que ele virou quem? E um ator que entra numa paranoia, quem ele é? Mais ainda, o Jim Carrey, o personagem do Jim Carrey, lá no show de Truman, ele é o personagem em questão ou ele é uma pessoa de fato? Enfim, essa é a discussão, o meu final favorito. Depois eu vou dizer o segundo final, quer dizer, vou dizer agora o segundo final, vou pular um pouco aqui as etapas, mas é o quinto final, é o final onde a história se repete, né? Ele corta o pai no meio, o jogo ganha 5 estrelas, tá? Ele ganha 5 estrelas, é muito bem avaliado, só que o jogo é tirado do mercado, porque descobrem lá o lance que o pai dele morreu, né? Esse final é legal porque acaba sendo também um final de cadeia, mais à frente, mas é legal porque aparece a filha do Colin adulta, no caso a Pearl, ela aparece nos créditos, ela aparece fazendo esse episódio, fazendo o episódio da Netflix como se ela fosse uma produtora da Netflix, mas ela ganha o lance da paranoia e aí termina com a gente escolhendo, né? E aí jogar, achar ou então bater no computador, quebrar o computador, sei lá. Adoro esse final também, porque tanto discute o que eu estava falando agora atrás, como joga na nossa cara que não importa quantas vezes o episódio acabe, a gente sempre vai ficar nesse loop da repetição, né? A gente vai ficar nesse loop constante e vamos ficar vivendo aí uma realidade que simplesmente nunca vai existir. A realidade onde a gente controla a história, a gente não controla, cara. Ela já está lá, enfim. Tem também algo que pode ser considerado um final, assim, não vou colocar número nele porque eu não considero ele um final, que isso acontece com poucos minutos, que é quando você escolhe não ir trabalhar na firma, e daí, ou melhor, você escolhe trabalhar na firma e aí o jogo ganha zero estrelas, mas só que o Stephen mesmo resolve refazer, resolve voltar, né? E o sexto e último final é o que a empresa termina o jogo, dá pra chegar a esse final várias e várias vezes. Todos eles, o jogo ganha duas estrelas e meia, alguns por sentido mórbido, outros porque dizem assim, ah, um jogo interminável, parece que foi feito por várias pessoas, só que uma coisa que me chama a atenção é que em algum desses finais o crítico muda, ele fica mais velho, ou seja, é muito provável que algumas vezes que a empresa terminou o jogo, o crítico está mais no futuro, está mais além, o jogo, ou seja, também foi lançado mais no futuro, mais além. São esses todos os finais e também a minha interpretação de Black Mirror Bandersnatch. Você não tem controle, cara. Você não tem controle. É tudo mentira. E que bom que não temos controle. É isso. Comenta aqui embaixo, me diz aí outras coisas que você percebeu do Bandersnatch. Gostou desse vídeo aqui, dá joinha, se não dá dislike, comenta, não esquece. Até o próximo vídeo e tchau.